O PCdoB, na nossa região, tem compromisso com o jovem de hoje e de ontem. Defende uma educação pública e de qualidade para todos. Quer mais investimento no esporte e na cultura. PCdoB, desde 1922, defendendo a democracia. Venha você também fazer parte desta caminhada. Feliz-se ao PCdoB! A CIDADE NO BRASIL